Merda! Odeio essa merda! Lá vamos nós de novo, dá pra acreditar nisso? Não me provoca. Tô falando sério, isso é inacreditável. Ei, me pede desculpa! Ah, você me dá nojo. Vai, dá tchauzinho para os seus fãs, isso aí. Nós somos seus fãs. Ei, claro, a gente ama a gente metida. Mexeu com a pessoa? Que quentinho. Você tá exagerando. Ei, ei, já chega, ei! Eu disse que já chega. 9-1, diga sua emergência. Alô, precisamos...